Vem piranha pra Nigéria Vem piranha pra Nigéria Aprega minha pica, pega na minha pica boys Puxa o black de cinco, puxa o black de cinco, puxa o black de cinco, vem usar o black da Nigéria E aí é dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque do Pegando a minha pica, pegando a minha pica, pegando a minha pica Puxa o black de cinco, puxa o black de cinco, puxa o black de cinco, vem usar o black da Nigéria Amém.